Desejando excelente tarde a Lídia Brito. Lídia, tudo bem, Lídia? Seja bem-vinda. Oi, Joelson. Boa tarde, Olivaldo. Boa tarde a todos. Elivaldo Barbosa. Boa tarde para você, Elivaldo. Mais uma vez, boa tarde, Joelson, Lídia e boa tarde para você que nos acompanha. Lídia Brito, ontem, anteontem e ontem, as coisas foram em uma temperatura mais elevada, né? Com a história da Orquestra Sinfônica de Teresina, essa história da revisão dos contratos. Como é que isso movimentou o bastidor, movimentou muito as discussões, os debates, também posterior àquelas entrevistas, né? Tem repercutido bastante, Joelson, no meio político, nas redes sociais, esse assunto envolvendo a gestão da Prefeitura de Teresina com relação à área da cultura. E a gente tem acompanhado políticos do PSDB e de outros partidos, até da base aliada do prefeito, doutor Pessoa, opinando sobre o assunto, alguns criticando, pedindo uma revisão da proposta. Elivaldo Barbosa, vocês conversaram hoje com o doutor Pessoa, o prefeito de Teresina, né, Elivaldo, a respeito desse assunto? Correto. Foi durante uma visita que o doutor Pessoa fez, o prefeito, no Polo Empresarial Sul, que, aliás, ele encontrou lá uma situação que vai exigir uma ação imediata da Prefeitura, na urbanização da área e também em demandas que os empresários solicitam à Prefeitura de Teresina. Você conversou com ele sobre este e o outro assunto? Correto. Vamos acompanhar com o Elivaldo Barbosa. Nesta sexta-feira, o prefeito cumpriu a agenda oficial no Polo Empresarial Sul de Teresina. Ouviu queixas, principalmente excesso de burocracia na Prefeitura e reduzido investimento público no polo. Os empresários querem mais atenção do poder público. Sempre digo que a nossa indústria ainda é uma criança, ela pode colocar os incentivos devidos aqui no Estado. Nós podemos crescer muito em geração de emprego, em produção, geração de renda, em impostos para o município e para o Estado. Eu creio firmemente que a indústria só está começando, se tiver o apoio necessário, nós podemos crescer muito, muito mais. O prefeito prometeu apoio. Os empresários precisam de infraestrutura, de desburocratização e incentivos legais. É só isso que os empresários têm. E bateu na mão desse prefeito aqui, 80% a 90% nós iremos fazer deste ano para o ano que vem. Pela primeira vez o prefeito, o doutor Pessoa, falou da polêmica que envolve o apoio financeiro da Prefeitura para o setor cultural de Teresina. Doutor Pessoa aprova as medidas anunciadas e adotadas pelo vice-prefeito e secretário de Finanças, Robert Rios Magalhães. Mas considerou as mesmas medidas um pouco apressadas. O que o secretário Robson faz é sempre de acordo comigo. Provavelmente tenha sido uma coisa um pouco apressada, mas o prefeito tinha conhecimento que essas ONGs, a cultura que não está chegando mais distante, a periferia, aqueles que estão precisando do apoio do poder público para fazer a cultura, o lazer não estava chegando e nós queremos difundir, melhorar, qualificar e ampliar. E a oposição não incomoda o prefeito. É bom, porque eles não fizeram e nós vamos fazer. Deixa quem quiser se pronunciar e eu não gostaria que tivesse oposição. Mas se tem, bota a cara, bota a cara para a gente saber quem é que vai fazer a oposição. É Livaldo Barbosa. Quando o prefeito diz que, olha, eu sabia que estava acontecendo isso, sabia que medidas seriam tomadas, mas foi apressada demais. Em outras palavras, ele concorda até com o mérito, mas discordo da forma. Posso entender assim? Eu entendi assim, João Elson, não sei a Lídia, eu também entendi dessa forma. Ou seja, o mérito foi combinado, a estratégia é consenso na prefeitura. Porém, a intensidade da adoção da medida, o prefeito tem uma avaliação própria que considerou apressada, talvez pelo estilo do secretário de Finanças e vice-prefeito Robert Rios. Mas ele não deixou assim nenhuma possibilidade de cisão, de conflito, situação de desconforto na prefeitura em função dessa medida. Afirmou até que pretende conversar com a área artística, a área cultural de Teresina para tentar parar arestas criadas em razão dessas medidas que foram, estão sendo ainda muito impactantes na relação da prefeitura de Teresina com o setor cultural do município. Lídia Brito, quando o prefeito falou também, já na segunda resposta, Livaldo Barbosa, sobre a situação da oposição, olha, não queria que tivesse uma oposição, mas se tem que mostrar cara. Podemos dizer que com esta medida, essa oposição resolveu mostrar a cara, foi o combustível que a oposição estava precisando para esse posicionamento? Olha, Jélson, a gente já tem acompanhado há algum tempo nessa relação entre a prefeitura e a Câmara, surgindo alguns episódios que a oposição começa a se manifestar aos poucos. Mas ontem, aqui na entrevista de Silvio Mendes, ele chegou a dizer que acha que é normal essa posição do PSDB de se colocar como independente, não como oposição. E isso tem sido, essa tem sido a estratégia da oposição. Tanto, Livaldo, que lá no evento estava o vereador, o presidente do Progressistas, a Luiz Sampaio, é um evento da área empresarial, que o vereador tem uma relação com esse setor. Já foi até secretário da área, né, Lídia? Secretário de Desenvolvimento, mas nós questionamos, eu conversei com o vereador na oportunidade, questionei a ele essa questão dessa própria fala do prefeito, de desafiar a oposição para se mostrar. Ele voltou a dizer que, no caso do Progressistas, o partido vai seguir com essa posição que ele chama de independência, sem ser uma oposição mais radical, aquela que se diz que é contra tudo, né? Segundo ele, o que o Progressistas entender que é bom para a cidade, o partido votará a favor sem problema. Tive a percepção também de que o prefeito discutiu, quis falar mais, optou por falar muito mais sobre o problema, que é da Orquestra Sinfônica, do que entrar nessa discussão mais pessoal entre Silvio Mendes e Robert Rios, né, Lídia? É, o prefeito desviou aí quando ele foi questionado com relação às declarações de Silvio Mendes. Ele disse que cabe a Robert Rios responder ontem àquela entrevista, né, que foi dada ontem pelo ex-prefeito Silvio Mendes. Ele disse até, Joelson, que não viu nada da entrevista. Bom, ele pode até ter esquecido, mas ele assistiu do começo ao fim, lá no gabinete dele da Prefeitura de Teresina. E aí, Valdo Barbosa, assuntos que, aliás, serão desdobramentos na segunda-feira, porque foram gravados os vídeos, né? O próprio secretário Robert falou que pretende falar mais a respeito do tema. Vamos ver como é que vai ser toda essa repercussão. E aí, Valdo Barbosa, assuntos que, aliás, a respeito do tema.